Quanto tá o método de chifre? Olha, tu acha que eu já ia acabar de te dizer que toda vida que eu tô na praça eu vou perguntando que eu tô com chifre? Esse chifre aí vai te amarra tanto chifre que tá virando pra frente. Não, amiga, tu vai deixar? Oxe, coisa feia, tá falando do povo, né? Não deixa o povo tá falando que tu tá chifre, não. O povo fica dizendo isso com coitada dele. Não sei. Tava morrendo de saudade de tu. Deixa eu falar um negócio pra tu. Quando tu não usar mais, que não querer mais, tu me endorou? O quê? Esse chifre aí me faz um berrante. Oxe, respeita minha... Tu macho, mas todo mundo, até na praça quando eu vou ir pro que dia vou é? Sabe por quê, é? Tu com a mãe morta desce em cima da cabeça, tu com o povo no chão que tu de chifruda? Tá vendo aí? Não, mas o Fé me enganou. Ah, o tamanho do chifre da chifre. O Fé me enganou, porque ele disse que ela queria pra eu trabalhar na roça, mulher. Pois é, ele fez me enganar, botou fechamento na cabeça. Por isso que o povo fica passando com a coitada e dizendo que ela tá com o chifre. Pois é, mas vai atrás daquele namorado seu lá, que às vezes ele tá botando chifre em você. Não vai dar pra ele, por isso que o povo fica dizendo, tá vendo? Vamos, amiga. Vamos, amiga. Vamos, amiga. Então, vamos lá.